Então se mora, moçada, Didi e companhia pra vocês! Olha isso que até esporra gostoso, moçada! Aô! É bom demais! Eita! Vixe, que bonito demais! Que sangue é gostoso, socorreiro! Ei! Segura, moça! É gostoso demais! Ei! Ei! Sima! É do balanço do forró! Pra moçada mais animada no forró! É do balanço! É do balanço! Segura, moçada! Eita! É Didi e companhia pra vocês! Ei! 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 Aê! Moça! Ei! Ei! Amigo velho! Amigo velho deixa preguiça de lá E vai em casa me fazer uma visita Amigo velho deixa preguiça de lá E vai em casa me fazer uma visita Pois não devemos viver assim afastado Porque a amizade é a coisa mais bonita Pois não devemos viver assim afastado Porque a amizade é a coisa mais bonita Amigo velho deixa preguiça de lá Amigo velho deixa preguiça de lá Amigo velho deixa preguiça de lá E vai em casa me fazer uma visita Amigo velho deixa preguiça de lá E vai em casa me fazer uma visita Pois não devemos viver assim afastado Porque a amizade é a coisa mais bonita Pois não devemos viver assim afastado Porque a amizade é a coisa mais bonita E lá em casa quando chega uma visita Sempre é motivo de grande satisfação Tem caralé que sobra boi e água fresca Chaleiro e cunha e água poxa e marrão Tem caralé que sobra boi e água fresca Chaleiro e cunha e água poxa e marrão Amigo velho deixa preguiça de lá E vai em casa me fazer uma visita Amigo velho deixa preguiça de lá E vai em casa me fazer uma visita Pois não devemos viver assim afastado Porque a amizade é a coisa mais bonita Pois não devemos viver assim afastado Porque a amizade é a coisa mais bonita Que a amizade não se compra e não se vê Que é por isso que cantando eu sempre digo A vida é curta e um pouquinho que me resta Quero viver ao lado dos meus amigos A vida é curta e um pouquinho que me resta Quero viver ao lado dos meus amigos Amigo velho deixa preguiça de lado E vai em casa me fazer uma visita Amigo velho deixa preguiça de lado E vai em casa me fazer uma visita Pois não devemos viver assim afastado Porque a amizade é a coisa mais bonita Pois não devemos viver assim afastado Porque a amizade é a coisa mais bonita É no balanço do forró É dois pra lá e dois pra cá Caiteiro Você é amigo que mora em apartamentos E as crianças vivem e pesa por aí Chega lá em casa que tem um terreiro grande Lugar bastante pros crianças se divertir Chega lá em casa que tem um terreiro grande Lugar bastante pros crianças se divertir Ei amigo velho deixa preguiça de lado E vai em casa me fazer uma visita Ei Eita Gostoso demais Dour amigo velho Agora eu sei Quanto tempo De sonho perdido Quanto tempo esquecido É melhor nem lembrar Eu pensei Que eu sabia de tudo Entendia de tudo Mas devia no ar Mas agora eu sei O que aconteceu Quem sabe menos as coisas Sabe muito mais que eu Mas agora eu sei Eu sei O que aconteceu Quem sabe menos as coisas Sabe muito mais que eu Ei É bonito demais Olha o balanço Moçada Dos conceitos Que às vezes ouvia Eu sempre fugia Não queria entender E no mundo Que sonho andava Eu só acreditava Eu só acreditava Em mim e você Mas agora eu sei O que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu E agora Mas agora eu sei O que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Agora eu sei E oh Meu caminho é incerto O meu mundo é deserto Eu não vivo porque Eu pensei Eu pensei Que eu sabia de tudo Quem entendia de tudo Mas não sei de você E agora Mas agora eu sei O que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Mas agora eu sei Mas agora eu sei O que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Ei Tá bom demais, garqueiro É Didi e companhia pra vocês Ei Tchau Simbora moçada Isso é pra galera que gosta Né? Das morena que perdeu o brinco Ei Vamos jogar ela As morena que perdeu o brinco Agora vai achar agora Ei Simbora Eu brinco de ouro pra vocês Alô, sofoneiro Vamos simbora Aê Morena Morena Se eu brinco cair Deixa que eu apanhe pra você Morena Se eu brinco cair Deixa que eu apanhe pra você Se não é ouro é de prata Tá bem, pura Morena Você é uma linda figura Morena, você é uma flor Eu não posso apanhar Fica no galho bem alto, morena Eu não consigo apanhar Eu não consigo apanhar Fica no galho bem alto, morena Eu não consigo apanhar Eita Eita, gostoso demais O chão O chão não irá desvaiar Tá em meus braços, morena Só para me consolar Tá em meus braços, morena Só para me consolar Morena Morena, você é uma flor Eu não posso apanhar Fica no galho bem alto, morena Que eu não consigo apanhar Fica no galho bem alto, morena Que eu não consigo apanhar Fica no galho bem alto, morena Fica no galho bem alto, morena A doçura do amor A doçura do amor Quero colher essa flor Vou apanhar um beijador E posar no peito seu Vou respirar o mesmo ar que o seu Comer os frutos que você colheu No seu jardim do seu pôr mar Sou passarinho livre no sertão Quero ser preso no seu coração A nunca mais poder voar Se nunca mais poder voar Se nunca mais Ei, seu olhar me envolveu Seja no sangue A doçura do amor Quero colher essa flor Voar como um beija-flor E posar no peito seu Vou respirar no mesmo ar que o seu Comer os frutos que você colheu No seu jardim, no seu bom mar Sou, sou passarinho livre no sertão Quero ser preso no seu coração E nunca mais poder voar E nunca mais poder voar E nunca mais poder voar Obrigado, meu Deus! Ei, segura o sapone! Ei, segura o sapone! Anca o sapone é arretado! Ei, moçada, é bom demais! É de Dio e companhia pra vocês! Como pode um homem viver assim? Ei, sendo escravo do amor e da paixão Eu preciso apagar de minha mente Necessito esquecer urgentemente De pessoas que só feriram meu coração É bem agarradinho, moça! Eu pretendo possuir um novo lar Ter mais filhos com uma esposa de verdade Pois o mundo é uma bola e está girando E em suas voltas E em suas voltas O mais fraco vão ficando Feliz daquele que tem história pra contar Vou levando a vida E a vida me levando Nunca tive preconceito Fazer o bem ser que é direito E assim vou levando a vida Vou levando a vida E a vida me levando Nunca tive preconceito Fazer o bem ser que é direito E assim vou levando a vida Como pode um homem viver assim? Sendo escravo do amor e da paixão Eu preciso apagar de minha mente Necessito esquecer urgentemente De pessoas que só feriram meu coração Eu pretendo construir um novo lar Ter mais filhos com uma esposa de verdade Pois o mundo é uma bola e está girando E em suas voltas O mais fraco vão ficando Feliz daquele que tem história pra contar Vou levando a vida E a vida me levando Nunca tive preconceito Fazer o bem ser que é direito E assim vou levando a vida Vou levando a vida E a vida me levando Nunca tive preconceito Fazer o bem ser que é direito E assim vou levando a vida É pra dançar É pra dançar bem agarradinho, moça E aí É pra dar só É pra ser A galera que gosta já sabe agarradinho, né? Ê, paixão! Eita, quero ver todo mundo agarradinho, vai Vixe, quem vai dançar mais grudadinho assim, hein? Se passa então Quantas vezes eu sonhei e fiz projetos De construir uma vida de casal Mas meus sonhos de carinho me afeto Pois só o sonho não chegou a ser real Ela deixou um bilhete sobre a mesa E dizendo nosso amor chegou ao fim E se ainda me desculpe a franqueza Essa vida não é vida para mim O meu castelo feito de sonhos e planos Seus desprezos jogou tudo pelo chão De esperança transformada em desengano Alegria transformada em solidão É muito triste a gente dar amor profundo E recompensa receber em gratidão Será que todas as mulheres desse mundo Tem uma pedra no lugar do coração Será que todas as mulheres desse mundo tem uma pedra no lugar do coração? Quantas vezes eu sonhei e fiz projetos De construir uma vida de casal Mas meus sonhos de carinho me afeto Mas meus sonhos de carinho e afeto Foi só um sonho não chegou a ser real Ela deixou um bilhete sobre a mesa E dizendo nosso amor chegou ao fim Disse ainda Me desculpe a franqueza Essa vida não é vida para mim O meu castelo feito de sonhos e planos Seus desprezos jogou tudo pelo chão De esperança transformada em desengano Alegria transformada em solidão É muito triste a gente dar amor profundo E recompensa receber em gratidão Será que todas as mulheres desse mundo Tem uma pedra no lugar do coração? Será que todas as mulheres desse mundo Tem uma pedra no lugar do coração? Ei! É bonito demais! É bom demais! Então se para assim então! Oh! Se é pro pão pegar a moçada! Vamos embora! Nós é do tipo safado Todo tipo funcionado Todo tipo funcionado Todo solteiro largado Pro pão pegar Nós arrependo a porteira Vendemos toda boiada Gastamos tudo em gelada Pro pão pegar Pode nós chegar chegando Nós quer ver o bicho pulando Só tô na espuma agarrando Pode pegar No batidão arrosado Nós dançamos bem agarrado Nós sequer de todo lado Pra não escapar Pode pegar Pode morder Pode beijar Pode pegar Onde é que vem de lá Pode pegar Hoje a noite está bom E o bailão vai bombar Pode pegar Pode morder Pode beijar Pode pegar Onde é que vem de lá Pode pegar Hoje a noite está bom E o bailão vai bombar É de tipo e companhia Pra você encoçar Anda, pode pegar Ei, participação especial É nosso amigo Batista Ei E nosso amigo Mila Rissa Marquinhos Nós é do tipo safado Todo tipo funcionado Todo solteiro largado Pro pão pegar Nós arrependo a porteira Vendemos toda boiada Gastamos tudo em gelada Pro pão pegar Onde nós chega chegando Nós quer ver o bicho pulando Soltou nós Toma agarrando Pro pão pegar No batidão arrozado Nós está bem agarrado Nós só quer de todo lado Pra não escapar Pode pegar Pode morder Pode beijar Pode pegar Bonda que vem de lá Pode pegar Hoje a noite está bom E o bailão vai bombar Pode pegar Pode morder Pode beijar Pode pegar Bonda que vem de lá Pode pegar Hoje a noite está bom E o bailão vai bombar E o bailão vai bombar Solta a batida Que eu quero dançar Meu coração de bailão Alegrar O som da safonda Não pode parar Não pode parar Posso brimbar Nesse batidão Paga teus passos No meu coração Se a minha linda procura A paixão Pode pegar Tô na mão Pode pegar Pode morder Pode beijar Pode pegar Bonda que vem de lá Pode pegar Hoje a noite está bom E o bailão vai bombar Pode pegar Pode morder Pode beijar Pode pegar Bonda que vem de lá Pode pegar Hoje a noite está bom E o bailão vai bombar Alô, Samponeiro Já pegou? Ei, deixa com o meu amigo O guitarrista aqui Que ele vai pegar, né? Já pegou, Marquinhos? A moça vem já pegou Dá todo mundo Pocahão Pode g bake Pode morder Pode beijar Pode pegar Bonda que vem de lá Pode pegar Hoje a noite está bom E o bailão vai bombar Pode pegar Pode morder Pode beijar Pode pegar Bonda que vem de lá Pode pegar Hoje a noite está bom E o bailão vai bombar E tá ficando gostoso, sulfoneiro Valeu, Batista! Maravilha! Pra mostrar a nossa noiva do forró Ei, simbora! Quero ver a galera que vai largar essa cerveja Lá dessa cerveja e vai pegar essa mulher Se lida, meu, olha a vida, meu Elas tão bem loucas, loucas pra beijar a boca Só coisa boa E se tu não vai morrer Larga essa cerveja e vai pegar essas mulher Se lida, meu, olha a vida, meu Elas tão bem loucas, loucas pra beijar a boca Só coisa boa E se tu não vai morrer Se você é desistada Que passa a vida bebendo Num boteco Com os amigas mulheradas Só querendo Se liga, olha a pulando Que o caldeiro tá fervendo Tem mulher de todo lado Só você quem tá perdendo Dá essa cerveja e vai pegar essa mulher Se lida, meu, olha a vida, meu Elas tão bem loucas, loucas pra beijar a boca Só coisa boa E se tu não vai morrer Oh, camarada, larga essa cerveja e vai pegar essa mulher Ei, esse bora sazinha Arrebenta no bairro, menino Ei, que tá ficando gostoso demais Mulherada, tão dizendo Que não tem homem na festa Tão ficando uma com a outra Ou não tem macho que presta A não ser que tu não gosta Então vai beijando assim Esse monte de mulher Só obra muito mais pra mim Mas essa cerveja e vai pegar essa mulher Se liga, meu Olha a vida, meu Elas tão bem loucas, loucas pra beijar a boca Só coisa boa E se tu não vai morrer Mas essa cerveja e vai pegar essa mulher Se liga, meu Se liga Olha a vida, meu Elas tão bem loucas, loucas pra beijar a boca Só coisa boa E se tu não vai morrer Ei O embalo da sua fada Larga essa cerveja e vai pegar essas mulheres As mulheres tão doidinhas pra beijar a boca, não tão? Com certeza Eita É bom demais Edil e companhia pra vocês Simbora então assim, moçada Quero ver a galera dançar aquele vaneirão legal Simbora, Edil e companhia pra vocês Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Tem coisas que a gente não esquece Não esquece Mas você não merece Tanta dor Tanta dor Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou dançando Foi rico de amor E hoje estou dançando E hoje estou dançando Eu tive um amor Eu tive um amor Eu tive um amor Com sabor Com sabor de saudade Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Não esquece Mas você não esquece Mas você não merece Tanta dor Mas você não merece E hoje estou dançando Mas eu estou sozinho Tanta dor Tanta dor Foi bonita demais Mas eu estou sozinho E hoje estou tão só Que balanço, que esforço demais! E todo mundo sabe, é agarradinho assim! Eu quero sorriso, pra mim é melhor Eu quero dançar, agarradinho no forró Eu quero sorriso, pra mim é melhor Eu quero dançar, agarradinho no forró O forró, quando ele é bom Deixa a gente à vontade, puxa a safona caiteira Aí quer favor verdadeiro Quando eu pego uma morena, já sei logo o que fazer Agarradinho, agarradinho, agarradinho Agarradinho, agarradinho no forró Eu quero sorriso, pra mim é melhor Eu quero dançar agarradinho no forró Eu quero sorriso, pra mim é melhor Eu quero dançar agarradinho no forró O forró quando ele é bom Deixa a gente ir à vontade, puxa a safona vai ter Aí que é fobó verdadeiro, quando eu pego uma morena Sei logo o que fazer Agarradinho, agarradinho, agarradinho Agarradinho, agarradinho, agarradinho Agarradinho, agarradinho, agarradinho Agarradinho, agarradinho, agarradinho no forró Agarradinho, agarradinho, agarradinho Agarradinho, agarradinho, agarradinho Agarradinho, agarradinho, agarradinho Agarradinho, agarradinho no forró Tá bom demais Que balanço gostoso demais Eita, sofona, a senhora é gostoso Eita Não botar fogo no forró Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Salvon No forró Ei, tchau Vamos embora No chate gostoso então Pra moçada que é animada Vamos embora dança com a vó Eita Agarradinho Anoideceu A lua brilhou Castelo de areia E eu fiz pra ela A onda levou Amanheceu A pré é deserta Eu briguei com ela As saldas dela É um ó que aperta Solidão Tem gosto de café amado Pedaço de vidro quebrado Ferindo o meu coração Solidão É vento que vira canoa A faça de minha pessoa A faça de minha pessoa E eu amo demais A falta dela me faz Chora A falta dela me faz Grita A falta dela me faz Ei, de socorro pro coração A falta dela me faz Chora A falta dela me faz Grita Grita A falta dela me faz Ei, de socorro pro coração Eita Eita Fiz pra ela Fiz pra ela A onda levou Amanheceu A praia é deserta Eu briguei com ela A salda de estela É um ó que aperta Solidão Solidão Tem gosto de café amado Pedaço de vidro quebrado Ferindo o meu coração Solidão É vento que vira canoa A faça de minha pessoa E eu amo demais A falta dela me faz Chora A falta dela me faz Grita A falta dela me faz Ei, de socorro pro coração A falta dela me faz Chora A falta dela me faz Grita A falta dela me faz Ei, de socorro pro coração Oh, não vou se embora Ei, de socorro pro coração Vamos aí, sulfoneiro O que eu não tenho Ei, em casa Ai, eu encontro Tem outros braços Até pareço Menino Quando a outra me dá Um abraço Quem não tem Quem não tem amor Em casa Vai se ajeitar Vai se ajeitar Na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Ei, mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar Fui buscar Eu não tinha Em outros braços Foi Não indo embora Com um abraço Tem alguém A me esperar Quem não tem amor Em casa Quem não tem Vai se ajeitar Na rua Se você não tem Se você não tem pra dar Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Por buscar O que eu não tinha Em outros braços Fui embora Um abraço Tem alguém A me esperar E assim a gente vai no balanço Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Sem você E bate a saudade No peito Querendo te ver E saio Entre a multidão Pela rua qualquer Querendo encontrar O teu rosto Em outra mulher Mas nada que veja É igual a você Não sinto com as outras O mesmo prazer Tá sempre faltando Uma coisa Pra me completar Por isso é que eu fico Pensando em nós dois O jeito que era Durante e depois O cheiro gostoso do amor Sou do ar Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você? Que não vi por onde há Por você eu me tornei Caçador de coração É bonito demais! É bonito demais! As vezes eu me pego Prazer Tá sempre faltando Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu me tornei Eu me tornei Caçador Eu me tornei Fica na goela Dessa vez Dessa vez não volto Eu não volto Eu vou mostrar pra essa Magrela Que mulher brava Que mulher brava e goela Que merece a solidão Eu tomava os petelecos Quando vinha do boteco Ainda dormia no chão Quase que quebrava a casa Não calava a matraque Nem fazia o trem que é bom Nem fazia o trem que é bom Um dia eu cheguei mamado Ela deita do meu lado E fez um abraço apertado Foi um show de palavrão E gasto no sapatê Tem um veneno na ver Mas não faz o trem que é bom E não faz o trem que é bom E não faz o trem que é bom Amigo, mas agora é diferente Eu arrumei o mulherão Que faz gostoso o trem que é bom Mas agora é diferente Arrumei o mulherão Gosta de moda, de viola Toma pinga com limão Chego em casa, é só carrinho Mil abraços e beijinhos E faz gostoso o trem que é bom Faz gostoso o trem que é bom Faz gostoso o trem que é bom Um dia eu cheguei mamado Ela deita do meu lado E fez um abraço apertado Foi um show de palavrão Briga, xinga, sapateia Tem um veneno na veia Mas não faz o trem que é bom E 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 agora o negócio é diferente Mas agora é diferente Arrumei o mulherão Gosta de moda, de viola Toma pinga com limão Chego em casa, é só carrinho Mil abraços e beijinhos Faz gostoso o trem que é bom Faz gostoso o trem que é bom Faz gostoso o trem que é bom Demora no cinema Demora no cinema Um abraço E de companhia pra vocês E segurando o balão E ensaiando o vaneirão, e a volta de um gaiteiro, ele mesmo dava o tom, ensinando ela a dançar, entra a casa e o galpão, ele toca a bateria, se via, via, esse só era tu-tu-tu, tu-tu-tu, ponta de pé de calcanhar, tu-tu-tu, ponta de pé de calcanhar, era tu-tu-tu, deixa tu-tu-tu-tu, virava a força do olhar. E nesse tu-tu-tu-tu a gente vai, é Didi e companhia pra vocês, fazendo o melhor do forró, e aí, pra vocês! Mas então ela aprendeu e começou a dançar, o melhor de carretilha que ganhava com a senha, chegava a levantar poeira, de tanta vaneira, tinha que escutar, era tom-tom-tom. Tum-tom-tom, ponta de pé de calcanhar, era tu-tu-tu-tu, tum-tom-tom, ponta de pé de calcanhar, era tu-tu-tu, tum-tom-tom. Tinha uma coisa, olha, vai! O lugar que ligava, não me escondeu para escutar, o melhor de carretilha que ganhava com a senha, chegava a levantar poeira, de tanta vaneira, tinha que escutar, era tom-tom-tom. Tum-tom-tom, ponta de pé de calcanhar, era tu-tu-tu, tum-tom-tom, vira o amor, era tu-tu-tu, tum-tom-tom, ponta de pé de calcanhar, era tu-tu-tu, tum-tom-tom. Tinha uma moça, olha, aê! Que bonito demais! É Didi em companhia pra você! Que balanço gostoso, vai! É o balanço do forró com Didi em companhia! Coração apaixonada! Já é madrugada, e o sono não chega, e vindo na cama, da lá e pra cá. Como um cigarro e outro cigarro, sentindo a saudade, não feita a queimar. Deito, me levanto, me levanto e deito, as noites pra mim é o martir profundo. O cinzeiro cheio, de cinza e bituca, é a testemunha das noites de angústia, eu não consigo dormir um segundo. As lágrimas sombram o meu sono, um triste abandono, eu amo o primeiro. Eu choro triste, amargurado, porque a meu lado sobra um travesseiro. Sua noite de triste amargura, são desventura, minha alma reclama. Sentindo a falta de alguém, parece que tem espinhos na cama. Sentindo a falta de alguém, parece que tem espinhos na cama. Ei, balanço a toda essa galera do bairro Porto! Ei, já é bonito demais! Já é madrugada, e o sono não chega, e viro na cama, pra lá e pra cá. Como um cigarro e outro cigarro, sentindo a saudade, não feita a queimar. Deito, me levanto, me levanto e deito, as noites pra mim é um martírio profundo. O cinzeiro cheio, de cinza e bituca, é a testemunha das noites de angústia, eu não consigo dormir um segundo. As lágrimas são do meu sono, um triste abandono, eu amo primeiro. Eu choro, um triste amargura, sou desventura, minha alma reclama. Sentindo a falta de alguém, parece que tem espinhos na cama. Sentindo a falta de alguém, parece que tem espinhos na cama. Sentindo a falta de alguém, parece que tem espinhos na cama. Não sei de onde vim, não sei pra onde vou, perdi a memória, não sei quem eu sou. Tô preso num quarto, com grades de aço, estão dizendo que matei por amor. Não lembro o que fiz, ninguém eu matei, meu nome não sei, assino com X. Meu Deus, não fiz nada que fosse errado, não sou culpado, me tirem daqui. Eles pensam que estou fingindo, mas é a pura verdade. Perdi, perdi o sentido de tudo, minha mente está apagada. Hoje é o dia do meu julgamento, tô doente. Não lembro o passado, não tenho nenhuma resposta, certamente serei condenado. Não lembro o que fiz, ninguém eu matei, meu nome não sei, assino com X. Perdi, perdi o sentido de tudo, perdi o sentido de tudo, minha mente está apagada. Hoje é o dia do meu julgamento, tô doente. Não lembro o passado, não tenho nenhuma resposta, certamente serei condenado. A galera dançou a valsa legal, gostei de ver. Essa música aqui, é para aquelas pessoas que ficam falando dos outros, né? Quando a pessoa arruma um namorado, uma mulher arruma um namorado, vice-versa. E outros, vai lá, a pessoa vai e conta. A pessoa vai lá e conta, ah, fulano de tal tá com não sei quem. É a língua aruda, é a língua aruda, e não pode ser assim, né? É a língua aruda, é a língua aruda, é a língua aruda. Agora todo mundo tá sabendo. Meu bem, a nossa casa caiu. Nosso namoro não é mais segredo. Meu bem, a nossa casa caiu. Meu bem, a nossa casa caiu. Meu bem, a nossa casa caiu. Eu te avisei que não ia dar certo. Fiquei esperto, mas nada adiantou. Eu fui amando, apaixonando, eu fui gostando. A gente foi avançando, a gente se descuidou. Eu tô com medo, acabou o nosso segredo. Estamos na língua do povo, o puxido começou. Mas o namoro não é mais segredo. Não é mais! Uma língua aruda é descobrir. Agora todo mundo tá sabendo. Meu bem, a nossa casa caiu. Meu bem, a nossa casa caiu. Meu bem, a nossa casa caiu. Demora, Zedilda. Ei, que piê. Ei, Tidiu, agora você tá lascada, hein? Ali o barulho descobriu. Agora descobriu. Agora é o jeito de contar pra todo mundo. Demora, Messina. Ei, tchau. Ei, nada do balanço. Eu te avisei que não ia dar certo. Fiquei esperto, mas de nada adiantou. Eu fui amando, apaixonando, eu fui gostando. A gente foi avançando, a gente se descuidou. Eu tô com medo, acabou o nosso segredo. Estamos na língua do povo, o puxido começou. Nosso namoro não é mais segredo. Um ali, Guaruda descobriu. Agora todo mundo tá sabendo. Meu bem, a nossa casa caiu. 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 Ei, ei, ei. E meu domingo alegre vai ser Eu pretendo sair com você Eu pretendo Ei, 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 que dia feliz Lá na praia o sol a brilhar Foi preciso de um lindo olhar Ei, 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 que dia feliz Ah, 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 hoje é meu dia Eu vou ser, ser, ser o seu amor Para ser, ser, ser feliz a seu lado Ah, 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 que dia feliz Ah, 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 que dia feliz Ei, 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 que dia feliz Tudo aquilo que eu quero eu vou ter Só você vai me compreender Ei, 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 que dia feliz Nosso sonho de amor vai durar Pois pra sempre irei te adorar Ei, 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 que dia feliz Ah, 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 hoje é meu dia É meu dia Eu vou ser, ser, ser o seu amor Para ser, ser, ser feliz Que dia feliz Ah, 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 que dia feliz E meu domingo, alegre vai ser Vai perdendo, sai com você Que dia feliz De mãos dadas, iremos andar Muitos beijos, iremos trocar Ei, 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 que dia feliz Ah, 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 hoje é meu dia, eu vou ver Eu vou ser, ser, ser o seu amor Para ser, ser, ser feliz ao seu lado Ah, 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 que dia feliz Ah, 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 que dia feliz Ah, 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 que dia feliz Ah, 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 que dia feliz É gostoso demais, vamos embora moçada Vai É só na samba, vem Sem baratidinho, palança esse teclado, menino Arrocha essa samba, sumponeiro Oi 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 Moçada, é bom demais É Didi e companhia É bom demais Simbora moçada então Ei moçada, mais um sorte apaixonado Simbora no balanço É bom demais O que será que está acontecendo? O que será? Eu não consigo Eu não consigo te entender Talvez você esteja me aprontando E eu aqui me acabando De saudade de você Então pra quê? Nem deu seu telefone Pra quê? Se eu ligo pra você Você nem liga Se não me atende então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida Não, não pode ser Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira Do que diz em seu olhar Não, não pode ser Não, não pode ser Tão de cabeça tonta Não, não pode ser Não, não pode ser Não pode ser O que será que está acontecendo? O que será? O que será? Você nem liga Se não me atende Se não me atende então me desespero Será que a mulher que eu quero Seba, xiqui Não passa de uma bandida Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira Que era tudo mentira Do que diz em seu olhar Não, não pode ser Não, não pode ser Tão de cabeça tonta Não passa de amor o jogo Faz de conta Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira Do que diz em seu olhar Não, não pode ser Não, não pode ser Tão de cabeça tonta Não passa de amor o jogo Uh, uh, uh Faz de conta Essa pra quem tá apaixonada Simba Uh, uh uh Hey! É só de Soviets Que balanço gostoso demais Cima, cita Veja só que coisa engraçada A vida tem pra não estar Então me peço em atenção Na história que eu vou contar Outro dia eu vinha pela Eu vinha! Quase morri de mim Era um cara que passou por mim chorando Jorava fazendo assim Ah, 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 ah É demais, é demais Como chora esse rapaz Vem, vem, vem Dê! É no balanço do forro Veja só que coisa engraçada A vida tem pra não dar Nada só em preste atenção Na história que eu vou contar Outro dia eu vinha pela rua Eu vinha! Quase outro dia Era o cara que passou por mim chorando Chorava fazendo acertar É demais, é demais Como chora esse rapaz É demais, é demais Como chora esse rapaz É demais, é demais Como chora esse rapaz Nunca vi outro cara assim Fazer como ele faz É demais, é demais Como chora esse rapaz Nunca vi outro cara assim Chora como ele faz É demais, é demais É demais, é demais Deixe-me as coisas no portão Daqui a pouco vou buscar Pena que durou o porto É que sou assim mesmo Sou assim mesmo Se a mulher começa a soltar o veneno Isso me irrita, isso me irrita Bata pra gandar, entra de novo na fita Hoje eu durmo lá pra cima Na casa das primas O uísque do boi, mulher bonita Na casa das primas, na casa das primas Uma pro lado e a outra pra cima Na casa das primas, na casa das primas Se casar não é minha sina Eu vou morar na casa das primas Ei, Batista, você vai morar na casa das primas? Com certeza, comida, dormida Se a mulher começa a soltar o veneno Isso me irrita, isso me irrita Bata pra gandar, entra de novo na fita Isso me irrita, isso me irrita Bata pra gandar, entra de novo na fita Hoje eu durmo lá pra cima Na casa das primas, na casa das primas O uísque do boi, mulher bonita Na casa das primas, na casa das primas Uma pro lado e a outra pra cima Na casa das primas, na casa das primas Se casar não é minha sina Eu vou morar na casa das primas Agora eu tenho certeza, Didi Eu vou morar na casa das primas É uma pro lado e a outra pra cima O penal vai se ajeitando É sucesso pra vocês Casa das primas Pede de companhia pra vocês É bom demais Um abraço pro Clube da Boa Convivência De São Mateus Um grande abraço É bom demais É bom demais Um grande abraço pra vocês Ed, Didi e companhia Simbora então assim moçada Quero ver a galera toda no salão Pra sair bem legal No DVD Todo mundo no salão Chegar pra cá dançando legal Pra gente fazer aquele encerramento Beleza Simbora Amanhã estarei tão distante Vim aqui para me despedir Mas eu vou te esquecer um instante Nosso amor ninguém vai destruir Amanhã estarei tão distante Pelo rumo de certo da vida Vou pensando nos carinhos seus Mas já é hora da despedida Só me resta me dizer adeus Ficar junto a ti Eu não posso Deixa de te amar Não consigo Só te peço pra mim esperar Voltarei pra te levar comigo Só te peço pra mim esperar Voltarei pra te levar Voltarei pra te ver papo ao meio Só te peço pra te levar Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar Voltarei pra te levar Voltarei pra te levar Voltarei pra te levar Não consigo, só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo De base! Esse é o nosso último encontro Não fique aborrecida Amanhã eu vou embora Vou sair de sua vida Esse é o nosso último encontro Não fique aborrecida Amanhã eu vou embora Vou sair de sua vida Assim! Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for Vai! Se balançou, pô! Que balanço, gostou demais! É bonito demais! De mim não guarde zancor Nem pense que sou ruim A sua felicidade é que estou agindo assim De mim não guarde zancor Nem pense que sou ruim A sua felicidade é que estou agindo assim Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for E aí, é de dívida em companhia pra vocês Fazendo sempre o melhor do forró Pra você dançar Que balanço, gostou demais! Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for Ei, Marquinhos! Ei, Marquinhos! Se bora na guitarra Vou embora assim, aquele forrózinho Forró sem briga Tá sim Se bora, vai maior! Ei! Ei! Um abraço de companhia pra você! Ei! Ei! Um abraço, Pairão do Chico! Ei! Obrigado, meu Deus! Segura na sua fone, rato! Ei! Ei, Marquinhos! Sua foneira retada, hein! Aê! Oi, que tá gostoso demais! Ah, essa fone! Uiê! 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 Quem vai não gostou demais? Bonito é ver o painão botado assim? É de juir companhia pra vocês! Uiêê! Uiê! Um abraço de companhia pra vocês Agradecendo a todos vocês Um grande abraço Tô feliz demais, tá bom? Tchau 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 Tchau